A partir de agora vai comandar o espetáculo e fazer de sua noite uma verdadeira festa de alegria e muita descontração. Preparem-se. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava o fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Lenny Hall Lenny Hall Lenny Hall Peguei um Itamonorte E vim pra Sergipe morar Adeus meu pai e minha mãe Adeus Belém do Pará Estou apaixonada por você E mesmo vi o jeito de falar o teu amor Que é tudo isso Que é tudo isso Que tem fim Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada por você Eu estou apaixonada por você Canta comigo, vai! Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Ê, paixão! Sou eu, sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu, sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Já dá pra minha companhia Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou